Olá, está começando agora mais um Agro Record. É um prazer ter a sua companhia e é nessa hora que você fica sabendo de tudo o que acontece no campo. Gente, até maio todos os criadores de bovinos e bubalinos devem imunizar as fêmeas de 3 a 8 meses de idade contra a brucellose. Essa semana, produtores rurais da região de Pontalina participaram de um curso de vacinação de bovinos. Eles aprenderam na prática a forma correta de vacinar o gado. Nós vamos ver agora na reportagem do Douglas Branquinho. Em uma fazenda de 50 hectares, as vacas Girolando do Robson produzem 800 litros de leite por dia. São 40 animais. Hoje ele recebe um técnico do Senar na propriedade, que vai ministrar um curso de vacinação. A capacitação é essencial para o produtor. Sempre buscando aprender mais, fazer cursos, tudo para poder trazer para dentro da propriedade e ser bem eficaz no manuseio do dia ao dia. Isso tem dado resultado? E muito resultado. As técnicas de vacinação ensinadas são contra a brucellose. Todos atentos. Cada informação dada aqui representa lucro lá na terra. A vacina tem que ser conservada de 2 a 8 graus, tanto lá na revenda, na cooperativa, e também no transporte. Tem que ser em caixa térmica, né? Para manter essa temperatura de 2 a 8 graus. É aconselhável usar o gelo gel. Que eu mantenho essa qualidade de 2 a 8 graus. Podemos usar a seringa descartável, que é depois todo o material utilizado, luva, que foi usado como EPI, né? E a seringa vai ser incinerada, para evitar de contaminar o meio ambiente ou outras pessoas. Quando é uma quantidade maior de animais, aí a gente usa, tem a seringa própria para brucellose, e a seringa vem com uma capacidade de... são 15 doses, que a apresentação no mercado são frascos de 10 doses e 15 doses. Então a seringa com a capacidade de 15 doses. Dá para mim fazer, então, 15 bezerras. Ok? E tem essa aqui, que é a tradicional, que ela cabe 25 doses de 2 ml. Nossa atividade, o lucro é mínimo. Então, se você não investir em tecnologia, você fica para trás, sai da atividade. A estimativa da agrodefesa é que sejam vacinadas contra a brucellose. Neste primeiro semestre de 2019, cerca de 1 milhão e 200 mil bezerras, entre 3 e 8 meses, tanto bovinos quanto bubalinos. O procedimento exige muito cuidado. Então, chega de papo, vamos para a prática. Vamos, então, aplicar 2 ml da B19, via subcutânea, no bezerra de 3 a 8 meses. O animal está bem contido pelo Robson, né? Quem tem brete ou pescoceira seria o ideal. Puxar a pele na tábua do pescoço, jamais falar acima da paleta. Por quê? Na tábua do pescoço. Por que jamais acima da paleta? Porque se fizer qualquer medicação em cima da paleta, aqui só tem pele e osso. Pode levar a uma... secar o quarto do animal. O animal está bem contido, né? O ideal seria, aí ó, puxa aqui com os dois dedos, com as forças entre os dois dedos, faz a covinha, aos 2 ml. Qual que é a via, gente? Subcutânea. Subcutânea. Dá uma ligeira torcidinha aqui, para não voltar nem uma gota e nem passar a mão ali. Estamos com luva, é EPI. Mas faz parte da cultura meio rural, às vezes a pessoa, por falta de informação, passa a mão lá. Se voltar uma gotinha, você pode contaminar. Além, é obrigatório por lei vacinar contra a bucelose, 2 ml via subcutânea, e carimbar o número 9, que nós estamos em 2019. Pode trazer o carimbo, por favor. Aí, ó, local certo. Animal bem contido. Vai ficar para o resto da vida, ó. Queimou, então, o pelo e a derme. Essa marca vai ficar o resto da vida dela. Ontalina foi uma das primeiras cidades do interior de Goiás, onde a união dos produtores rurais rendeu bons frutos. E tem melhorado com o passar do tempo. O seu Wilton era serralheiro. Há 10 anos, conseguiu comprar uma pequena propriedade. Com o investimento em capacitação, ele conseguiu aumentar a renda familiar e mudar a própria história. A gente consegue trabalhar com muitos animais numa pequena propriedade, num pequeno espaço com esses piquetes rotacionais, e fazendo as adubações adequadas, de acordo com o que manda a tecnologia. Tirou os animais, faz-se adubação, correção de solo uma vez no ano, cobertura com nitrogênio. E aí a gente consegue trabalhar com uma lotação, assim, grande, né? Em relação à proporção nacional, por alqueira, a gente trabalha de 10 hectares por hectare. Bem mais do que a lotação nacional, em termos de produção de leite, né? Não é só fazer, né? No campo tem muitas preocupações para o produtor, para o pecuarista, mas também tem a técnica, né? Agora a gente vai dar um giro aqui no mercado, saber a nossa cotação para essa semana. O preço médio da soja, Balcão, saca de 60 quilos em Tubiara, sendo comercializada a 68 reais. Chapadão do Céu, 67 reais e 50 centavos. A variação é positiva em 0,61%. Ainda a gente acompanha agora o preço do milho. O preço médio, a saca também de 60 quilos. Em Lusiane, a 34 reais e 25 centavos. Em Cristalina, a 33 reais e 25 centavos. A variação que também é positiva em 0,38%. E você pode acompanhar também o comércio do girassol. Preço médio, a saca de 60 quilos em Rio Verde, sendo vendido a 59 reais e 25 centavos. A Creúna, 58 reais e 83 centavos. A variação aqui é negativa em 0,92%. É importante você estar sempre acompanhando o AgroRecord para saber desse mercado aqui também. E terminou ontem a quarta edição da Expopec, a Exposição das Tecnologias Voltadas para o Desenvolvimento da Pecuária. Porangatu foi sede de um dos maiores eventos da pecuária do Centro-Oeste. Durante os três dias de exposição, mais de 8 mil pessoas passaram por lá. Foram realizadas palestras, debates com especialistas técnicos e também pesquisadores do segmento de pecuário no Brasil. O público também assistiu demonstrações teóricas e práticas de como avaliar carcaças e monitoramento de abate e outras atrações que envolvem a cadeia produtiva da carne. E agora é hora do quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. No centro do Cerrado estão oito das doze regiões hidrográficas brasileiras. E o Senar Goiás desenvolve projetos e treinamentos para a preservação dessas reservas de água aqui no nosso estado. Nos últimos quatro anos, mais de mil fontes de água foram recuperadas em todo o território goiano graças a um desses trabalhos. Hoje a nossa convidada é a Jordana Sara. Ela é analista técnica do IFAG. Seja bem-vinda. Obrigada. Gente, na última sexta-feira foi o Dia Mundial da Água. E a gente quer saber da Jordana como é que os produtores rurais se posicionam hoje diante da preservação da água, já que eles precisam tanto desse recurso, né? Isso. Hoje os produtores estão muito preocupados com essa questão, com essa temática. Então, eles vêm praticando manejo sustentável dentro das propriedades. Para segurar mais água no solo, para segurar água no período da chuva, para estar utilizando principalmente na época da seca e contribuindo com o sistema hídrico de forma geral. Jordana, você está representando também o sistema FAEG-Senar, faz parte do Comitê da Bacia do Meia-Ponte. E esse ano você acha que os produtores vão precisar entrar em racionamento, vão ter que racionar a água? Vamos. Esse ano a gente já tem esses alertas. O comitê está trabalhando e já vai divulgar na próxima semana esses índices. E é importante que todo produtor da Bacia do Meia-Ponte, desde o início da nascente, que é na cidade de Itaú-Sul, faça o uso moderado. Porque ele vai ter racionamento. A gente acredita que lá pelo mês de junho eles terão suas outorgas cortadas em 50%. Aí o produtor já fica um pouco preocupado em relação à água, em relação ao racionamento. E quais são os treinamentos e programas lá do Senar Goiás para incentivar o produtor nessa preservação e até ajudar ele nessa economia de água? Isso. A gente hoje tem treinamento de proteção de matas ciliares, recuperação de áreas degradadas. A gente tem também o treinamento de proteção de nascentes, onde desde o início já temos 1.700 nascentes cadastradas e protegidas pelo sistema. E o mais importante que surgiu no ano passado é o treinamento de reservação de água. Ou seja, o produtor vai aprender técnicas para segurar a água durante o período da chuva, em pequenos barramentos, em pequenos reservatórios, para que ele faça uso dessa água ao decorrer do período da seca. Com isso, ele pode ter mais confiança e mais segurança no seu sistema produtivo durante os períodos da seca. Sim, é super importante essa preservação e vale também a gente falar que a economia de água, o uso da água com mais responsabilidade, não só no campo, né, Jordana, mas aqui na cidade também, né? Exatamente. O sistema, ele é hídrico e ele é cíclico. Então, cabe a nós, como sociedade, como pessoas e usuários, também fazer a nossa parte na cidade. Muito obrigada pela visita, tá? Volte sempre aqui no Agro Record. Obrigada, que agradeço. Esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. A seguir, Agrodefesa realiza ações para combater focos de raiva bovina na região sudoeste do estado. Não sai daí, que eu volto já. Já estamos de volta com o Agro Record. Alguns casos da raiva bovina foram registrados na região sudoeste do estado. Quem tem mais informações e traz para a gente é a repórter Lidiane Chaves. Já são quatro casos confirmados, um quase confirmado, nas regiões aí, então, de Itarumã e também de Aporé. E a Agrodefesa já identificou, já está acompanhando de perto essa situação. O Sávio Carrígio Carvalho, que é a Supervisora Regional, está aqui com a gente. De que maneira vocês já estão monitorando essa situação? A Agrodefesa, assim que ela é notificada pelos produtores rurais, que identificam animais com sintomas de doença do sistema nervoso, animais que apresentam estresse, animais que estão com sinais de espoliação de morcegos, sintoma nervoso, animais que apresentam cegueira, animais que ficam trúpegos. A Agrodefesa desloca a equipe de veterinários da região. A propriedade faz a inspeção dos animais. Em caso eles venham à óbita, a Agrodefesa faz a coleta do material encefálico e manda para o laboratório em Goiânia, o laboratório da Agrodefesa mesmo, o LabVet. Uma vez que é determinado que foi raiva a causa, a gente solicita que os produtores nos informem de possíveis áreas onde existam morcegos, cavernas, troncos de árvore, casas abandonadas, poços, cisternas abandonadas também, possíveis locais onde os morcegos hematófagos possam se alojar para que possamos fazer o controle. A partir do momento também que é detectado um caso positivo de raiva, a Agrodefesa delimita uma região perifocal de 12 quilômetros, onde é feita a vacinação obrigatória de todos os animais bovinos, bubalinos, caprinos, equinos e ovinos. E também, em uma área de 25 quilômetros, a partir da propriedade foco, é feita uma zona de alerta onde todas as propriedades são inspecionadas para detecção de sintomas parecidos com os da raiva, sintomas nervosos. A importância dos produtores rurais também acompanharem, estarem atentos a esses sinais e também em relação à imunização, fazendo a parte deles também, né? Isso. Então, nessas propriedades que já foram notificadas para vacinar próximo ao foco, obrigatória a vacinação, né? E de toda aquela região, mesmo proprietário, em propriedades que não tenham ocorrido casos, né? Mas estão próximos, o produtor rural tem interesse de imunizar seus animais, né? Ele pode adquirir a vacina contra a raiva. Gente, essa é a melhor hora. Hora de falar da campanha do Cicobi que está dando o que falar. É a campanha Cicobi Capemais que vai sortear 16 carros Etios Sedan e 3 caminhonetes Hilux zero quilômetro. Para participar, basta adquirir um dos produtos da promoção em uma das cooperativas participantes. Quer saber mais dessa campanha? Vamos ver um vídeo agora do Cicobi Capemais comigo. Você sabia que o Cicobi vai sortear 16 carros Etios Sedan e 3 caminhonetes Hilux zero quilômetro para os seus associados? Para concorrer aos prêmios, basta adquirir um dos produtos da campanha Cicobi Capemais em uma de nossas cooperativas participantes. Mais informações e o regulamento completo da promoção estão disponíveis no site www.cicobicapemais.com.br Promoção autorizada pela CPL. Número 04-0007-00-2018 Viu só? Você não vai ficar fora dessa, né? Cicobi Capemais. E eu sempre digo para você que quem tem mais instrução, quem está mais capacitado, tem mais condições de aproveitar as oportunidades do mercado de trabalho, né? Então agora é hora da gente ver a nossa agenda aqui para você se profissionalizar mais. Tem curso do cenário em IDEA, no uso do drone para mapeamento e monitoramento de áreas agrícolas. Dia 29 e dia 30, as inscrições já estão abertas. Tem mais informações no Sindicato Rural de IDEA. Para essa semana também, tem curso do cenário em Rianápolis, bovinocultura, especificamente vacinação. Dias 28, começa o dia 28, vai até o dia 30, as inscrições estão abertas. E se você quiser mais informações, pode procurar o Sindicato Rural de Rianápolis. Ainda para esta semana, é Firminópolis, tem curso do cenário de proteção de nascentes, do dia 27 ao dia 28, as inscrições estão abertas. Tem mais informações no Sindicato Rural de Firminópolis e tem outros cursos no sistemafaeg.com.br. Gente, a tecnologia tem revolucionado a produtividade no campo. A última novidade é a agricultura 4.0, que pode evitar de 10% até 100% de perdas nas lavouras. O agronegócio se tornou a base forte para o desenvolvimento do Brasil. Por isso, o emprego de tecnologia avançada é essencial para que cresça cada vez mais. Os equipamentos hoje, não só também a operação agrícola, geram um volume muito grande de informação. Então, a agricultura 4.0 é como gerir esse volume tanto de informação para tomar decisões rápidas e a tempo e a hora. Antigamente, a única coisa que o agricultor esperava de uma nuvem era chuva. Hoje, não. A nuvem agora também é sinônimo de inovação, usada para garantir maior produção. Estamos falando de armazenamento de dados na internet, que podem ser acessados de qualquer lugar, seja no campo ou na cidade. A nuvem está toda carregada também de informação digital, um volume muito grande, não só dos equipamentos de operação, mas também dados agronômicos do solo, como fertilidade e também questão de doenças do solo. Quer dizer, tudo aquilo que hoje a agronomia provém para o agricultor, isso gera um volume muito grande de informação. As informações que vão para a nuvem são precisas, o que gera maior controle e, consequentemente, mais produtividade. Depois que nós começamos a conectar e a ligar para os clientes e mostrando que o equipamento dele aconteceu isso e muitas vezes ele não sabia o que a operação dele não estava sendo executada de forma correta, os clientes começaram a ver valor nisso aí. Então, hoje, não só os equipamentos novos que já vêm com a tecnologia embarcada, mas vários clientes já estão solicitando os modems para instalar nos equipamentos antigos. Tudo o que acontece com o maquinário lá no campo é monitorado. O produtor recebe no seu celular ou computador informações sobre plantio, produtividade e colheita. Então, agora a gente vai conhecer o centro de operações. Esta sala, com vários monitores aqui, em tempo real, várias máquinas, também uma lavoura. Neste local acontece o monitoramento. Aqui eles acompanham tudo, é o local de trabalho. O Julián vai contar para a gente como funciona tudo isso, começando por aqui. O que a gente tem nesta tela? Nesta tela aqui a gente tem todos os maquinários hoje que estão na organização da empresa. Aqui a gente tem tratores, colheitadeiras, pulverizadores, todas que já estão disponíveis para nós. Nesta tela de baixo aqui, o que acontece? Nós temos todos os códigos de erro de máquina. Ou seja, deu um problema em campo, antes mesmo que o proprietário ou operador saiba, nós já estamos sabendo as falhas que ocorrem em campo. É a fase da conectividade. A agricultura 4.0. Quando você consegue tomar decisão preditiva, a fim de evitar um prejuízo e potencializar aquilo que poderia ser feito de forma errônea, eu acho que é um ganho imensurável. Plantações de cana de açúcar da região de Cristalina foram atingidas pela Broca do Como. A broca é a principal praga que atinge lavouras de cana. A lagarta atinge primeiro as folhas e depois entra nas outras partes. Uma equipe da Imater esteve em Cristalina para ajudar no controle da praga. Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio o Robson Luiz, ele é agrônomo da Imater. Eu quero te agradecer pela sua presença, viu? E a gente vai assistir agora um vídeo vendo vocês trabalhando lá no campo. Deixa a gente acompanhar aqui. Aqui, o ataque da Broca simplesmente não deixou de envolvimento dos perfilhos. Porque essa aqui é uma cana só. Esses perfilhos já eram para estar pelo menos nesse porte dessa maior cana. E foi impedido pelo ataque da Broca. A galeria feita pela Broca da cana que resultou no brotamento excessivo da cana. Robson, eu vou pedir para deixar essa imagem parada aqui para a gente, especialmente da Broca, para o pessoal acompanhar lá em casa. Robson, essa praga que atinge a cana, ela chega a destruir uma lavoura inteira? Como é que é isso? É, essa praga é a principal praga da cana de açúcar no estado de Goiás. E ela prejudica muito o canavial. Pode ter prejuízo aí de 40, 50% numa lavoura de cana. É muito, muito prejuízo para uma broca só, uma praga só. E ela acomete aí nos colmos. Esse é o prejuízo que ela acomete na lavoura de cana de açúcar. Ela penetra e quando faz essa penetração no colmo, ela destrói a parte de cima da cana, que nós chamamos de coração morto da cana. Essa cana, ela não desenvolve, ela perfilha e ela enraíza. Quando ela faz isso, ela perde sacarose. Perder o sacarose é o produto que nós queremos no final. E quando é usado para destilaria, para produção de cachaça no estado de Goiás, também tem a entrada aí do fusário, que é um fungo, e ele provoca reação química e biológica na cana. E esse caldo da cana fica impossibilitado de fazer a cachaça, no caso a cachaça. E se tiver uma cana, duas canas dentro de um talhão maior, ela já prejudica todo aquele caldo. Ela espalha. A cachaça produzida já não tem a mesma qualidade de uma a outra. Robson, de onde é que vem essa praga e como é que os produtores podem evitar, já que é tão sério? Quando o produtor vê isso aí na lavoura dele, ele já fica... Preocupado e tem que preocupar. Essa praga, ela é endêmica no estado de Goiás, no sul do país, no centro-sul, no nordeste também tem um ataque. E são pragas diferentes. São mariposas diferentes em cada lugar desse aí. O controle, nós podemos fazer um controle cultural, que é você retirar essa cana mais cedo, colher o mais cedo possível, esse talhão de cana que foi atacado. Você moer a cana quando você colher imediatamente. Você tirar toda a parte aérea do campo que você está cultivando e sair fora, não deixar essas pontas da cana no campo. Procurar erradicar. Procurar erradicar. Usar variedades resistentes, essa variedade aí, a RB6928, que nós estamos vendo agora, ela está muito sensível à praga. Então, nós devemos inibir esse cultivo dessa RB6928. E fazer um controle, que é o que o pessoal da Emater faz muito no campo. Você acompanhamento constante dessa lavoura de cana, desde o plantio até a colheita. Que aí você faz o controle do cultivo, ou o controle biológico, que nós podemos usar a vespa, que é o controle mais recomendado. E também o controle químico. Nós temos que, determinado ataque da praga, nós podemos entrar com um produto químico esporadicamente. Quando ela ataca, mais ou menos 3% da lavoura, a gente é um produto químico. Mas, pessoal, o importante é nós fazer um acompanhamento desde o início. A lavoura, 12 meses do ano, acompanhando para você entrar com essas práticas e que ela seja menos maléfica para o meio ambiente e para nós, seres humanos. Ok, Robson. Muito obrigada pela visita. Volta sempre aqui para o AgroRecord para trazer essas informações que são úteis para os produtores que acompanham a gente. Muito obrigada, viu? Obrigado. Gente, está na época de goiaba. No próximo bloco, eu mostro para você a colheita de goiabas numa fazenda lá em Morrinhos. É já, já. Já estamos de volta com o AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. Gente, na semana passada, nós mostramos um vídeo aqui no AgroRecord da discussão de dois meninos que acabou viralizando na internet. E eles discutiam se era boi ou se era vaca, um animal que eles estavam observando numa fazenda. Muita gente participou e mandou mensagem para a gente aqui no WhatsApp. Agora eu quero ver a mensagem que você mandou aqui para a gente para a gente saber. O Osmar disse o seguinte, é vaca? Eu estou sentindo falta de umas receitas. Olha só, vai ter receita sim, a gente faz matéria especial, bacana. A Vanessa disse que é boi. Simples assim, ela tem certeza que é boi. Quem mais participou? Ana Gabriela, na minha opinião, é boi. Será por quê, hein? Quem mais? Roseli, pela minha experiência, é uma vaca e das mais bonitas. Mas e aí, como é que a gente sabe se é boi ou se é vaca? Pelo chifre? É largura? O que é o tamanho? Nós conversamos com um veterinário e ele disse para a gente que não é possível saber assim de longe se é boi ou se é vaca. Para identificar, você tem que olhar o aparelho reprodutor do animal. Quando eu era criança era assim que a gente sabia se era boi ou se era vaca, né? E você que está assistindo a gente pode sugerir pautas e enviar vídeos para o nosso WhatsApp, como um dos nossos telespectadores fez. Cadê as receitas? Você pode pedir sim, 982-22-0018. Você pode também assistir as nossas reportagens no nosso canal lá no YouTube, youtube.com.br Record TV Goiás. Aproveite e se inscreva. E você também pode acompanhar a gente pelo nosso Instagram, arroba Record TV Goiás. Falando em receita, né gente? A gente pensa em fruta, né? Já pensa em doce. Está na época da goiaba. Eu vou mostrar para você a colheita dessa fruta deliciosa na região de Morrinhos. Seu Nazir produz goiabas há mais de 12 anos. Ele tem 15 hectares de área plantada, 3.600 pés. Na época da colheita, tira até 600 caixas de goiabas da roça por dia. Ela é rica em vitamina C, licopeno, ajuda a controlar os níveis de insulina do sangue. É bom para quem tem diabetes, né? Ajuda a cuidar da saúde. É gostosa com queijinho fresco. É gostosa em forma de geleias, de sucos. E tudo que a gente pode imaginar, a gente pode fazer com goiaba. E a gente veio ver uma produção de goiaba aqui na região de Morrinhos. A produção de goiaba está aí. Você vê, bonita, linda a goiaba, bem tratada. Está saudável, né, a goiaba? Saudável, que você pode comer ela do jeito que está, que não tem inseticida, não tem nada. O tratamento dela é feito bem anterior à maturação dela. É um processo bastante natural, né? É, bastante natural. A aplicação de defensivo é feita com carência, para não ter problema nenhum. Qualquer pessoa pode chegar, qualquer criança pode chegar e pode comer. Segundo o produtor, o preço de mercado da goiaba ainda não é satisfatório. O preço hoje precisava de ser no mínimo R$ 500,00 a tonelada. Mas a gente está vendendo por R$ 285,00 a tonelada. Quase metade. Ou seja, R$ 0,28 centavos o quilo. Então, é um preço baixo, o custo é alto. Se você tomar prejuízo e você não tiver ganho, você para. É como se você tiver uma loja e o que você vende não dá para pagar a despesa. Então, na lavoura é a mesma coisa. As frutas produzidas na região de Morrinhos atraem não só compradores das indústrias, mas também são literalmente um prato cheio para as aves que vêm para cá para se alimentar. No caso, por exemplo, do periquito, a maritaca, ainda bem que a arara ainda não descobriu a goiaba, porque senão ela ia comer goiaba também. Então, mas é um processo natural, o pássaro se alimenta muito e a nossa região tem bastante pássaro, porque tem bastante alimento para eles. Senhor Nazir, a gente sabe que o senhor é produtor de grãos também, há muitos anos. Qual que é a diferença de produzir grãos e agora produzir fruta, produzir a goiaba? Olha, produzir grão, eu posso até falar para você que é mais fácil do que produzir fruta. Fruta é um pouco complicado porque você tem de seguir a exigência da planta, certo? Então, as aplicações têm de ser na hora correta, não pode passar e nem faltar. Muitas vezes, quando passa ou falta, você acaba passando do limite e perdendo fruta, perde a qualidade, perde o crescimento da fruta. Como em toda plantação, quem produz frutas também precisa estar atento às pragas e doenças que podem prejudicar a produção. A goiaba dá uma praga maior, é a mosca do fruto. E tem uma ferrugem também, que, diga-se de passagem, que é a mesma ferrugem da soja. Mas só que ela é mais perseguida, porque ela tem mais folha e ela tem mais umidade no meio, então a ferrugem desenvolve com mais facilidade. Como é que é o custo de produção da goiaba? O custo de produção da goiaba é bastante elevado. Pra você ter uma ideia, por exemplo, um pé de goiaba desse daqui, ele gasta mais ou menos uns 5 kg de adubo. Entre um adubo base e o outro de cobertura. E o adubo também foliar. Você gasta mais ou menos uns 5 kg de adubo por pé. Da época que o senhor planta até a primeira colheita, é quanto tempo? A goiaba, logo que você planta ela, no mesmo ano que você planta, ela já dá uma pequena colheita. O pé é bastante pequeno, mas ele, como é uma coisa precoce, ela já começa produzindo desde o primeiro ano. Lógico, depois vai aumentando, porque aumenta o tamanho do pé, e aí aumenta a carga, certo? E a carga da goiaba também, você não colhe ela tudo de uma vez. Você vem num goiabal desse aqui, você vai demorar uns 30 dias colhendo ele, porque aquela goiaba que está pequenininha hoje, aquela goiaba que está verde, ela vai chegando de acordo com o tamanho. Só que em 3, 4 dias, a goiaba, quando ela já está de vez, ela já madura, ela já chega muito rápido, fica no ponto que está essa daqui já, com 3, 4 dias. De 3, 4 dias, ela passa de uma goiaba desse porte aqui, para madura desse jeito, de 3, 4 dias. Na lavoura do seu nazir, alguns processos são feitos de forma manual. Primeiro é a poda. Logo no mês de agosto, a gente poda as goiabeiras, tira toda essa folhagem que ela tem com os ramos, e deixa só mais ou menos a madeira, quase o centro da madeira grossa, para soltar novos ramos. Tipo como faz com a parreira? Isso, tipo uma parreira de uva, ou tipo de uma rosa. Então você tem que podar para ela soltar novos galhos, para poder dar flor, porque na realidade a goiaba produz no que brota. Sim. Então a gente usa essa fase aí manual. Agora quando chega na época da colheita, não tem jeito se não for manual. Entendi. Então você faz a colheita manual, coloca dentro das caixas, e vem um trator atrás com uma carreta, tirando de dentro da lavoura, porque senão não tem jeito de você entrar com um caminhão dentro para pegar. Então você coloca no carreador. Essa variedade de goiaba aqui é a paluma. Ela foi desenvolvida no interior de São Paulo, na região de Marília. E ela está sendo cultivada aqui em morrinhos pelo seu nazir rosa. Agora a gente sabe que o nosso solo é riquíssimo, né? Vamos ver que sabor que Goiás trouxe para essa goiaba? Podemos experimentar, seu nazir? Suculenta. Suculenta. Olha. Doce. Doce, docinha. É engraçado que quando a gente pensa em fruta que é produzida em larga escala para a indústria, a gente já pensa que o sabor vai ser um pouco mais tranquilo, né? E essa aqui tem um sabor intenso. Parabéns, viu, seu nazir? Goiaba é muito boa, ela é muito saudável. Inclusive, quando eu estou aqui por perto, todo dia eu tenho que comer duas, três vezes por dia goiaba. Faz bem para a saúde. Faz bem para a saúde. Muito bom, né? Eu te espero na próxima semana. Obrigada pela companhia. Tchau. 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 Tchau.